Pessoal, se você nunca ouviu falar sobre o curso de protocolo Manchester, esse vídeo é muito importante para você, tá? Mas se você já ouviu, fica também no vídeo, já deixa o like. Pessoal, o curso de protocolo Manchester, eu acabei de realizar ele esse ano porque hoje eu sou enfermeiro da classificação de risco do hospital com trabalho. Então, necessitava desse curso, realizar esse curso. É um curso, pessoal, que é feito de forma online, tá? Já vou falar o valor para vocês. Custa R$ 650,00. Na época eu estava meio duro, eu paguei até, eu tinha acabado de trocar de carro, paguei até no cheque especial R$ 650,00, mas não me arrependo, valeu super a pena. É um curso com uma dificuldade bem elevada, tem enfermeiros que pagam o curso e não conseguem passar, tá? Não conseguem terminar o curso. Por quê? Porque eles são fases, tá? Se você ficar travado numa fase, você não consegue prosseguir o curso até chegar na prova final e pegar seu certificado. O curso, pessoal, ele é rápido. Eu consegui concluir ele em três dias, depois de muita dificuldade, errando bastante, consegui aprender muito com esse curso. O curso, ele vai te ensinar muita coisa importante na questão de gestão de pessoas ali na recepção, né? Você vai trabalhar diretamente ali com o pessoal da recepção e etc. E ele te ensina também a montar uma queixa do paciente, a escolher o fluxograma correto, são 53 fluxogramas, se eu não me engano, né? E um de múltiplas vítimas. Depois do fluxograma, você vai aprender a colher os parâmetros, tá? Não é todo cliente que vai chegar que você vai ver pressão, verificar pressão, verificar saturação. É de acordo com a queixa do paciente, tá? E o fluxograma ali que você escolher. Então, depois que você colher os parâmetros, né? Verificar pressão e etc, temperatura, você vai escolher o discriminador correto, tá? Escolheu o discriminador correto, fechou ali a classificação do cliente. Tem um tempo limite de cinco minutos, tanto na prova ali, né? Desculpa, na prova não. Tanto ali nos testes que você vai fazendo, quanto na vida real para você classificar um cliente. Você não vai ficar ali 15, 20 minutos conversando com o cliente. Muito cliente quer conversar, quer desabafar. Grande parte das vindas no hospital hoje é por causa de ansiedade, depressão. Então, você tem que ter uma visão muito holística clínica para o cliente, para você não descartar nada e correlacionar com depressão, tá, gente? Por mais que o paciente seja um paciente que tenha depressão, os sinais e sintomas dele valem muito. Então, se o paciente está fazendo ataque cardíaco pela depressão, pela ansiedade, não importa que é pela ansiedade. Você vai classificar esse paciente ali, provavelmente, laranja e o paciente vai entrar com 10 minutos, vai descartar infarto, vai descartar um monte de coisa com o médico, com exames, para depois ser liberado, tá bom? Então, nós ali, como enfermeiros, nós nunca vamos falar de diagnósticos, tá? A gente sempre vai fazer um atendimento acolhedor, vamos acolher o cliente, vamos ouvir ele tudo dentro desses cinco minutos, tá? Você não pode deixar o cliente se prolongar muito nas falas, senão ele vai ficar cinco minutos só e ele vai falar. Então, o cliente entrou ali, eu sempre pergunto, eu me apresento, eu sou o enfermeiro Breno, vou fazer a sua classificação de risco, pergunto se ele tem alergia, se ele tem alguma comorbidade, e pergunto se ele tem algum tipo de doença específica, e começo a montar a queixa do cliente. Pergunto para ele qual é a sua queixa principal, mas eu não gosto de perguntar qual é a sua queixa, porque muito cliente leigo não consegue entender que tipo de pergunta é essa. Então, eu sempre pergunto, qual o motivo da sua vinda no hospital hoje? Eu acho muito mais acolhedor para o cliente escutar essa frase que ele entende já de cara, entendeu? Ainda mais quando você pega um senhorzinho de idade e tal, você pergunta, por que o senhor veio no hospital hoje? O que está acontecendo? O que o senhor está sentindo? Então, o cliente vai começar a falar. O cliente vai falar vários sintomas para você, tá? Vai do seu critério, como enfermeiro, como profissional, escolher ali o agravante mais focado no problema do cliente que trouxe ele para o hospital, porque o cliente vai falar para você, ah, tive dor de cabeça no mês passado, ontem eu vomitei, hoje eu tive diarreia e tal. Então, tipo assim, você vai escolher ali o mais agravante, vai começar a montar a queixa do paciente. A queixa do paciente sempre vai iniciar pelo relato dele, né? Ah, tive diarreia. Pronto lá, paciente, diarreia, vírgula. Quanto tempo o senhor teve diarreia? Ah, desde quarta-feira. Vamos supor, dia sexta, dois dias, mais ou menos, três dias, fechando três dias. E, beleza, se ele tiver alguma queixa, alguma, um relato a mais do tipo assim, tem lúpus ou só asmático, entendeu? Algum diagnóstico fechado em cima dele, a gente consegue também colocar no final como uma observação, tá bom? Que é interessante para o médico. Tudo isso que você escrever vai para o médico, tá? O médico vai ler lá direitinho. Voltando para o curso, pessoal, que eu me prolonguei aqui na classificação do trabalho em si, né? No curso, pessoal, depois que você paga o curso, é liberado um aplicativo, você recebe um livro, tá? De físico em casa. O curso custa R$650,00, como eu falei para vocês. A parcela fica R$800,00, R$900,00, então eu preferi pagar à vista. E, no curso, você vai começar a estudar pela plataforma do aplicativo. Dá para estudar também no computador. Você vai começar a fazer várias questões. São 19 etapas que você tem que passar para depois fazer a prova. A prova, graças a Deus, eu consegui fazer. No terceiro dia, eu acertei quatro questões e uma eu errei por uma coisinha, se não me engano, foi a montagem da queixa. Se você errar alguma coisinha, você perde a questão toda. Então, eu fui aprovado com 80% de aproveitamento. Só que o curso é válido um ano. O diploma de classificação de risco, ele é um diploma específico para enfermeiro, tá? Só o enfermeiro que pode realizar o curso. Se você é acadêmico, deixa para você fazer lá no décimo período, para você ter validade nele mais para frente. Mas, se caso você não fizer e pleitear uma vaga de classificação de risco, dá para você fazer ele muito rápido, dentro de uma semana. Pode ficar despreocupado. Só estudar bastante. Depois que eu fiz o curso, pessoal, o diploma veio para mim lá, né? Descrito lá que eu tive 80% de aproveitamento, o curso vale dois anos, etc. E eu consegui, graças a Deus, a vaga. Só através desse curso. Se eu não tivesse esse curso, eu não conseguiria a vaga, tá? Ser classificado no meu trabalho. Então, é um curso que eu não conhecia. Por isso que eu trouxe esse vídeo para vocês. É um curso que existe um custo, né? Em cima dele, para você fazer ele. E o site, pessoal. Ele tem que ser um site que está associado ao grupo brasileiro de classificação de risco, tá? Se não tiver dentro desse grupo, não tem validade. Você vai ver vários cursos de classificação de risco na internet. Cursos básicos de 40 e tal, 40 horas. Se não me engano, esse curso é de 40 horas também. Mas você vai ver o curso de 10 horas, 20 horas. Então, pessoal, só que tem que ser associado à classificação de risco brasileiro. Grupos de classificação de risco brasileira. O site que eu fiz, gente, é a rede redec. redec.com. Vou deixar o link na descrição para vocês acessarem e dar uma olhada lá. Eu não encontrei outro curso que tenha sociedade com a classificação brasileira de classificação de risco. Com o grupo, né? Então, é interessante que vocês façam esse curso certo, tá bom? Para não fazer um curso que não tenha validade. O curso de protocolo Manchester, pessoal, se não me engano, começou na Inglaterra, se não me engano, numa cidade chamada Manchester. Por isso que tem esse curso. Esse nome, né? De classificação de risco, protocolo de Manchester. Porque ele é da cidade de Manchester. E antes era chamado de triagem. Depois, um médico com duas enfermeiras começaram a estudar e montaram o protocolo Manchester, que hoje é utilizado no mundo inteiro. E no Brasil, é mais de 98%, se não me engano, do Brasil usa esse protocolo Manchester. Ou a empresa que você trabalha, que você vai trabalhar, ela vai baixar um programa semelhante ao curso. Não idêntico, mas semelhante ao curso. Você vai baixar os mesmos fluxogramas, os mesmos discriminadores, etc. E é muito fácil de trabalhar na classificação de risco. Eu não vou falar para vocês que é difícil. O curso é difícil. Passar no curso é difícil. Porque são muitos casos que você pega e você tem que ir acertando. Mas a classificação de risco, um meizinho trabalhando, você já pega o jeito. Você tem que ser uma pessoa ativa, proativa, comunicativa. Saber ter senso crítico, ação rápida. E ser uma pessoa que consegue controlar bem o temperamento das pessoas. Muito paciente, muito acompanhante, se estressa na classificação de risco. E você tem que saber contornar essa situação. Tirar o paciente que está mais agitado da cena. Conversar com ele, acalmar, explicar, etc. Então, você tem que ser uma pessoa bem comunicativa. E ser bem rápido e assertivo na questão também da classificação, pessoal. Porque são 5 minutos para classificar e você vai pegar paciente bem grave. Então, você tem que ter uma noção que o paciente está gravando, está saturando. Você tem que levar ele para a sala vermelha. Pode ser um endemago de pulmão. Pode ser alguma coisa grave que leve ele a óbito. Leve ele a parada cardiorrespiratória. Então, você tem que ser bem rápido nesses critérios. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falei pra caramba aqui. Espero que não tenha faltado nada de informação para vocês. Qualquer dúvida, comenta que eu respondo aí todas as dúvidas de vocês nesse vídeo. Tá bom? Muito obrigado quem assistiu o vídeo. Não esquece de deixar o like. Compartilha aí no seu grupo de faculdade, no seu grupo aí do hospital. Para que pessoas mais, mais pessoas mais profissionais e enfermeiros tenham acesso a essa informação do curso Protocolo Manchester. Até o próximo vídeo. Valeu.